Eu estava começando a turma na sede e essa semana eu tive a oportunidade de participar de uma semana de música na Federal e fiquei pensando que seria um momento excelente para essa troca com o Coral, porque hoje está em voga esse trabalho com as pessoas com deficiência, trazendo esse olhar para a inovação inclusiva. Então, o Coral da Escola Civil faz 10 a 15 anos e já propaga esse trabalho. Então, a gente realmente consegue se deslumbrar aqui na escola um trabalho que há 10 anos é efetivo, enquanto da banda, na pessoa de um lado e com o Coral, na pessoa de Dona Célia. Então, eu espero que vocês hoje assistam a essas três apresentações e que eu possa dialogar um pouquinho no final. No final, a gente fecha aqui o Coral fazendo esse arranjo. A certeza é o Sonora Brasil, dialogando diretamente com os trabalhos de música que é desenvolvidos aqui na Escola Civil de Paris. Agradecemos já a participação no Coral da Escola Civil de Paris e também lá agora. Eles vão fazer dois números e, em seguida, o grupo sofre ao palco e faz a apresentação. Beleza? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. 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 Amém. 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 Boa noite. 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 Sabemos que a música é isso mesmo, a música serve para a gente tirar o nosso peso, para que assim a gente possa viver. Quem vive de música sabe que também não vive só em flores, tem um lado árduo da vida, mas tem um lado muito alegre, tem um lado muito gostoso. É quando você tem o prazer de viver nela, você vai ver que nela, os sonhos, aquilo que soa bem, aquilo que você vai buscar, leva para a alma e você pode fazer acontecer, não só para você, mas para as pessoas. Então, por isso, eu fico muito agradecido junto com o Novo Coral, junto com a Paula, junto com a Escola Civil do París, por esse nosso convite, por a gente estar aqui querendo compartilhar esse dia tão maravilhoso que é o Dia da Música. Obrigado. 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 Queira ou não queira, o juiz diz O nosso bloco é de fato campeão E se aqui estamos cantando essa canção Viremos defender a nossa tradição E dizer, venhamos, que a injustiça dói Nós somos madeira de lei que cumprir ao nós O nosso bloco é de fato campeão O nosso bloco é de fato campeão E há 15 anos, o tratamento popular foi que vem Na escolar obra da própria 15 anos E talvez já a gente pode cumprir no Brasil A ativação de Luiz Sagan Foi prometida a ela e hoje a aula do seu grupo A ativação de Luiz Sagan E você é um grupo de vagabundo Mas eu agradeço a vocês A gente vai fazer um sucesso aqui, porque é certo Ter vocês aqui, meu coração e a banda E ter também a apresentação de Luiz Sagan E fechando, assistindo em 2015, a quarta missão Muito obrigado, desde já, vocês Vamos lá, nós Entrememos para a Anselha aqui Prometi para ela, vai visitar a Alida Vamos aqui fazer essa entrega com caprichá Abre o bônus de grava aí Mais uma coisa que eu quero agradecer Obrigado, muitas imagens Nesses 15 anos, a história do coral tem muitas apresentações E aí, com uma peça que eu fiz bem ampla sobre o coral E mais as fotos que eu acho que é levante Daí eu, no momento, na ideia do bônus A gente não está ligada na frente de design E a gente não é fácil porque A gente não está ligada na sala do coral Pessoal, muito obrigado Fui mais um, vou fechar Vamos lá, vamos fechar mais um Olha lá, ela está Olha lá, ela está Olha lá, ela está Eu tenho que aprender a dizer tudo assim por você Eu tenho que aprender a dizer tudo assim por você Pau, 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 Não vai chegar e não vai ficar Eu não podia não dar igual que Eu tenho que aprender a dizer o que eu sou com você Eu tenho que aprender a dizer o que eu sou com você Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim